Vamos lá! Alô, Band Coruja, quem fala? Ô, Paulão Band Boy! Eu sou na Leste, você que eu tô louco, ó! Deixa eu falar com ele! Peraí aqui! Nossa! Tem uma pessoa especial aqui que quer falar com você, fala aí, Valentim, que muda de barra, fala! Ah, quem é essa criança? É que é o Fabrício! Ah, o Fabrício, quantos aninhos ele tem? Ah, sabe! Olha aí, tá vendo? Seu pai tá ensinando o que não presta pra você, viu? Tá, é... Qual o nome do seu pai? Fala aqui pro Titio! Bom... Tá caindo as ligações, é impressão minha! Nossa, é a segunda vez que eu passo vexame, né? Tá falando que eu tô ouvindo e de repente, né? Sumiu, agora sumiu também, né? Tá meio estranho! Alô! Alô! Alô, quem fala? O Pedro! Pedro de onde? Pedro aqui de Chacara Santana, São Paulo, capital! Ah, Chacara Santana, tá trabalhando? Tô trabalhando agora! É mesmo, rapaz, cê vai até que horas no trabalho? Ó, hoje eu vou até às cinco, pô! Ah, até às cinco? Porque geralmente cê vai até mais tarde? Geralmente eu vou até às seis, ou então até às quatro da manhã! Ah, mas por que que varia tanto assim? Oi? Como dizem os velhos, por que que varia tanto desse jeito? Ó, porque o chefe manda ter que ficar, né? Às vezes manda até às quatro, às cinco, às seis, e tem que ir ficando! Ah, entendi, entendi! Ah, entendi, já tá certo! Porque o chefe manda, ó, fica até às... Fica mais dois dias aqui, aí tem que ficar! Aí não dá, né? Fica três dias seguidos em trabalho! Aí não tem condição, cê trabalha de quê? Eu trabalho na Zip, transporte de danos, aqui na... Trocando disco de tacógrafo! Ah, tacógrafo! O que faz um tacógrafo? Tacógrafo marca a velocidade, caguete os motoristas, pra ver se eles correm demais, se passam na velocidade! Ah, caguete os motores, então! É, se tiver algum acidente aí no meio do caminho, daí ele avisa quanto por hora ele tava, como é que foi! E tem muita gente que abusa, rapaz? Ixi, rapaz, eu já peguei aqui disco, é 90 por hora já, e o limite é 60! Ah, tá, o caminhão grandão é 60! Não, é ônibus, é com ônibus! Ah, com ônibus! Então é 60, mas daí o cara já tá metendo 90! O cara rebenta tudo, o cara não tem nem... Não tem dó, não! Aí chega a multa aí, o pior que eles acham que é eu que... Que eu só troco, só! Aí tem o pessoal de manhã lá, mas todo mundo vem cair pra cima, mas não me achando que é isso que eu cagou! Aí eles chegam na tua sala e falam, e aí, trouxa! E aí, eu danci, não! Eu venho querer arrumar briga com o mesmo! Eu falo, não tem de nada, não! Aí falo com o pessoal de manhã ali, hein! E aí, seu otário, quer ferrar minha vida? Mas são eles que pagam a multa? Então, depende, assim, depende, né? Se for limite de velocidade, assim, esses metas... As coisas assim, é só os pontos na carteira deles, né? Ah, entendi, entendi, entendi! Eu achei que eles pagavam a multa, mas o ponto na carteira é grave, né? Porque se estourar, já era! Não trabalha mais! Se estourar, dá uma dentida! Só de empresa, não pode mais trabalhar! É verdade, tem razão! Não é nem afastado pra fazer escolinha, nada? Já toma cartão vermelho, mano? Não! Pelo menos aqui nessa empresa é! Nas outras, eu não sei! Ah, entendi, tá certo! Você lembra de um cara que abusou muito, tipo assim... Ele entrou na empresa em janeiro, em março ele já não tava mais! Não! Pelo menos eu não faz muito tempo que eu tô nessa empresa aqui, mas pelo que eu fiquei sabendo, né? O máximo que eu peguei foi um de 90 por hora aí, mas também ele tomou um gancho aí de três dias em casa, porque não podia fazer isso! Ah, três dias em casa! É, porque não pode, né? Se passaram, abusam aí, daí eu corro, é... Não só dele, ele põe a vida em risco, né? Tanto dos passageiros, quanto dos outros no meio da rua aí, mas... É, mas tem lugar, mas tem lugar que o motorista sabe onde dá uma abusada, não sabe? Ah, sempre sabe, né? É, que... Tem um lugarzinho aí que dá pra dar uma aceleradinha! Onde tá o radar, mas no caso o tacógrafo derda tudo, né? Eu entendi! No caso o tacógrafo acaba dedando tudo! É, o dedo é tudo, o dedo é quanto tem com o motorista comparado... Rapaz, o seu apelido na firma é dedo nervoso, né? Olha o dedo nervoso aí, desgraçado! Cara, que posição... Que triste, viu? Que triste! Mas tá bom, você é corintiano, rapaz? Não, eu sou São Paulino! Ah, você é São Paulino? Sim! Tá certo, então! Bom, ainda tem chance de ser campeão brasileiro! O Corinthians tomou um fumaço hoje, viu? Tomou, pô! Tomou um fumaço hoje! Você viu feliz ou não? Ah, eu tô muito feliz, né? É! Eu tô muito feliz de falar com você, cara! Nossa, eu tô me treinando todo aqui, faz tempo que eu acompanho você! Ah, bem, obrigado! Eu nunca te sei o que falar, cara! Obrigado, pô! Fico muito feliz aí! Cara, você, o Pedro aí, o pessoal, caramba! Obrigado! Eu tô do tempo do Mike ainda, quando ele trabalhava aí com você, né? Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Um forte abraço pra você, viu, mano? Obrigado pra vocês também aí! Tudo de bom, tudo de bom! E para de dedar os outros, tá? Não pode dedar! Tá, para com isso! Coisa feia! Não é coisa feia! Alô! Alô, bom dia! Bom dia, quem fala? Danilo! Fala, Danilo! Você tá bom, vô? Tudo bem, eu sei, Diguinho! Tô bem, cara! Fala de onde? Falando aqui de Osasco, aqui da Anhanguera! Olha, Osasco! Mas você mora aí? Positivo! É mesmo? Então você tá no trabalho ou tá em casa? Positivo, no trabalho, Diguinho! Ah, e é muito longe sua casa do trabalho? Dá uns 10 minutos aqui, Diguinho! A pé ou de busão? Vem de moto! Vem de moto? Positivo! É que bairro que você mora? Moro no Vila Holanda, Diguinho! Vila Holanda? Isso! Vila Holanda, tá certo! Olha só! E você trabalha em que bairro de Osasco? Trabalho aqui na Vila dos Remédios! Ah, Vila dos Remédios! Tá certo! Tá certo! Oi, Paula, Pepe! Eu acho que essa parte trabalha com segurança, né? Positivo! É segurança! Cadê os 60 positivos já? Você tá falando no rádio da polícia? É igual o make-up! Caramba, Diguinho! Primeira vez que eu consigo falar com vocês aí, mano! Positivo! Positivo, cara! Pô, você se perde aí, Diguinho! É, e você fracassou! Esse é negativo! Esse é negativo! Que isso, é negativo! O rapaz é ruim pra pegar as minas, é o pior de que... É, mas sério, quando você tava na idade dele, 21 anos, você era bom de pegar as minas ou não? Ah, pega as minas, mas não... Era meio devagar, mas não é igual ao Pedro, viu? E você é casado? Não, sou alteiro agora! Positivo! Você separou? Positivo! Tá, você... fez o exame de HIV? Positivo também! É deus! O que foi o resultado que deu? Não, Enio, não... Má da conta! Positivo ou negativo? Negativo, com certeza, Diguinho! Tá certo, tá certo! Bom, só perguntei, né? Só perguntei! E faz tempo que você ouviu o Bani-Coruja? Ah, já tenho uns seis meses já, viu? Ah, seis meses! Isso! Ah, entendi, cara! Faz tempo, né? É, tem que... O programa é divertido, né? Pra alegrar a noite aí, né, meu? É, e você trabalha um dia assim, um dia não? Positivo, um dia assim, um dia não! É, e... Você já comeu granito, né? Já ou não? Granito não! Nunca ouvi falar disso aí, não, meu! É, você acha que ele tá mentindo? É, pode ser algum prato, o nome do prato, mas não a carne especificamente! Ah, entendi! Foi lá em Mauá que ele comeu, viu? É, é longe, é em Mauá, em Jesus! Você em Mauá pra comer granito, cara, tem... Isso aí tem que ser bom pra caramba, né? Porque olha... Mas realmente era bom! Sinceramente, cara! Olha, tá do certo, tá do certo! Cara, você... Você tem alguma mania de criança? Mania de criança não, diga isso! É, nenhuma, nem... O Pedro tem uma mania de mamar, você não tem ideia, viu? Que isso, cara! Mas um bezerrinho! Nunca na minha vida! Essa japonesa, tá difícil pra ele pegar, hein? É... Não, ele já perdeu, a japonesa já desistiu dele! É, era! Fala quase... Fala tudo quase se concretizando, ele deixou... Escapar, né, irmão! É, o Pepe viu o Instagram dela... É, o negócio é bom, hein, irmão! É... E... E... E ele... O Pepe falou assim... Meu Deus do céu! Ele que tô com vontade de bater nele! Né? Ah, mas... Acontece! É, o Corinthians é assim mesmo, né, irmão? Você sabe como que é! Então, depois ele fala, São Paulino, né? Ah, não, eu tô São Paulino, mas aí ele fala... Esse Corinthians aí é só Jesus, né, irmão? É, por... É, pra você ver, cara! Você já passou por isso, ô positivo? Não, dessa forma aí, igual a ele, não! Nunca levou um chifre? Uma oportun... Ele pode deixar escapar, né, irmão! Mas você nunca levou um chifre? Não, graças a Deus, não! Nunca quis uma mulher e ela não te quis? Não, aí não, cê é louco! Não, nunca quis uma mulher e ela não te quis? Não, já aconteceu, já! E aí, o que é que cê fez pra superar isso? Cê pode dar de conselho pro Pedro? Ah, cê tem que achar outra, irmão! E ir atrás de outra, irmão! Nossa, que belo conselho, né? Mas onde? Procurar, pô! Onde? Os paíram, pô! Faz balada, tal! Que balada que cê indica? Pagode! Pagode? Eu gosto! Você acha que o Pé tem desenvoltura pra conquistar alguém num pagode? Eu sou dançarino nato! É difícil, irmão! Tudo bem que ele falou que vai pra caramba, mas você vai que não! Só se for pelo dinheiro, se ele tiver, né? Porque pela aparência de fisionomia aqui é difícil! Ô, Pedro, o que cê faz? Cê dançarino nato? Sou, eu danço, cara! Eu vou postar você correndo pra ver se... É, o Pé, o Pé, o Pé, o Pé tem que participar da carreta furacão, então! É, o Pé, o Pé tem que participar da carreta furacão, então! Só não vê meleixo! Só não vê meleixo! Tem que fazer ronda aqui, positivo Fazer rola? Ronda, ronda Ah, ronda, ainda de rola, rapaz, que susto Valeu, um abraço Boa noite, com Deus Boa noite, amém, cara, obrigado, viu